Fala galera! Começando mais um vídeo do canal CD Alves Motovlog. Hoje a gente está aqui na Polymix. O papai falaram aqui umas coisas que a galera está vindo aqui quebrar e tudo mais. Estou escutando besteira aí e estão falando besteira. Então a gente está aqui para gravar esse local à noite. Aqui a gente vai ver se vai ter alguma coisa aí. Um barulho diferente aí e a gente vai ter para cima. Então um torrete aqui. Não, não tem uma arma. Então pessoal, bora lá. Porrete já está aqui na mira aí que vocês estão vendo aí. Um pedaço de madeira. E a gente vai começar a gravar aqui esse casarão abandonado da Polymix. Fica aqui em Moreira César. Vamos dar uma olhada aí o que está acontecendo aqui nesse lugar. Todo mundo pinchando. Mato crescendo dentro do local. Um pouquinho... É, tem que estar meio arrumadinho aí. Tem um... Tem... Tem... Essa... Arruma farpada aqui. De gato. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui não tem nada. Só tem mato entrando aqui, ó. Você é louco? Por enquanto nenhum bicho. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui é aquele lugar vazio, Marcelo. É aquele lugar aberto. O que? Você está descalça. Você é louco, rapaz. Você é louco. Você é louco, rapaz. Eu tenho que vir de volta no lugar disso aqui. Olha aí. A Marcela descalça aqui. A câmera man. Você é louco. Vindo descalça. Vamos ver. Vamos continuar aqui. A gente tem aqui de baixo. É, por enquanto nem morcego aqui nesse lugar. Vai lá abandonar. A galera está usando aqui para outras coisas. Para pinchar, para fumar uma, sei lá. Olha aí, ó. Não estão usando. E o mato está crescendo. Aqui era uma porta. Os caras, é, inteiro concreto ali. Bora, bora seguir para outra. É, não sei se vai dar para ver. Ali tem, é, aquele negócio da polimix, tá? Não está dando para ver no escuro. Sem iluminação nenhuma boa aqui. A gente vai vir com lanterna para gravar aqui. Eu estou usando a lanterna do celular. Ixi, parece que aqui pegou fogo. Nossa, isso aqui pegou fogo mesmo. Botaram fogo aqui na bagaça. Os caras não tem o que fazer. Bota fogo. E aqui onde ficava os defuntos. Acho que não, né? As prateleirinhas aqui. Olha lá, cheio de prateleiras aqui. Defunto, sai fora. Aqui é a empresa, poxa. Era uma empresa de cimento de concreto. Chamou o Polimix. Já chamou com o Quebrás também. É, trocaram aí uma empresa aqui. Isso aqui está descalço, rapaz. Não é que fizeram. Nossa, pisei no emprego aqui. Não era emprego, não. Era um carro de terça e tal. Se eu pisei no carro, imagino se fizeram um buraco ali. Mais prateleira. É, câmera minha. Ilumina pra mim aí que a minha câmera não é muito boa, não. Bora seguir, bora seguir. Dá uma olhadinha na entrada, né? Porque sempre pode ter tira de aranha. Olha que gozada. Acho que foi crescer um matinho. Olha que gozada. Olha que gozada. Liga. Liga com o cara que veio fazer besteira que deixou essa calçola. As ideias. Deixa R$50,00 e ninguém deixa, né? Deixa que tem carro passando. Meu carro está ali em cima. Depois eu mostro. Vamos entrar mais nascer. Esse câmera aqui. Ilumina pra mim. É, tá meio ruim a iluminação aqui, velho. Você deu uma lanterna boa, hein? Porque a minha lanterna não tá boa, não. Fizeram uma fogueira aqui, rapaz. Falar pra você, viu? Olha que a galera faz, cara. Só churrasco que não era. Só pra esquentar do frio mesmo e tomar uma aqui no escuro. Aí, iluminar o que tá escuro, né? Dá pra fogo limpar. Pinchação. Que que é legal, hein? Concrete Leão. Olha lá. Concrete Leão. E o caminhãozinho de concreto ali. Ave mãe. Olha que tamanha janela que era ali. Ixi! Lá tem um palhaço. Não dá pra ver da câmera aí. Tem uns logos aqui. Tudo que eles nem é besteira aí. É, tem várias coisas ali. Pinhão, pinhão. Amigão. Sei lá. E o cão. Violão. Ah, vilão. Violão. Ai, tá tudo queimado aqui. Vamos, câmera. Câmera, iluminação. Precisa de tudo aqui pra gente, porque... Bom, acho que não tem a porta. Tem porta ali pra entrar ali? Bora ver. É, se tiver caco de vidro aqui... Errou. Ah, aqui tem mais umas portinhas loucas ali. Não sei se dá pra entrar. Não sei se dá pra entrar. Eu vou entrar, se ilumina ali pra mim. Bora entrar por aqui. Aqui é cheio de mato. Cuidado com bicho. Sacanagem de madeira. Se tiver alguma coisa, encrenca, a gente já vai avisar já. Ai, você é louco. Oi. Gente, a gente já fazendo sacanagem aqui na Vangalada. Armitex. Nesse lugar aqui não tem coruja. Não tem coruja. Não é coruja não, cara. É morcego. Mas lá em Aparecida tem um hotel abandonado. Lá teve muito, muito morcego, hein, galera. Vocês acompanham o canal. Mas... Sacanagem aqui. Tá de boa. Bom, eu não vi nada. A gente vai voltar o último dia. E a gente vai ver. Pra comprovar, né. Porque um dia só você não consegue ver nada. Você tem que ver mais vezes. Se tá acontecendo alguma parada louca. A gente vai gravar. Vou mostrar ali agora onde fica os cilindros do... Onde eu mexia com o concreto. Rapaz, deve ter guardinha ali. Daqui a pouco os cara vai vir pra cima aqui. Achando que ele tá... Tendo roubar alguma coisa. Estrutura. Não sei se tá dando pra ver. Mas ali tem o cilindro do... Onde tinha o... Subiu os concreto pra cima e ficava virando lá, né. Não dá pra ver muito bem, não. Rapaz, que bagulho louco aqui, hein. Ave Maria. A estrutura aqui é grande, hein. Tem mais casa ali. Quero escritório. E é isso aí. Olha lá. A iluminação aqui do câmera aqui... Nem é... É outra coisa. Mas a minha mesmo... Precisamos de lanterna. Vou fazer a lanterna a próxima vez. que coisa que eu vou fazer. Isso aí é a vã... Bim, cheque, cheque, cheque. Não não falei nada aqui. Vambora pegar o carro. Olha como é que cresceu as gramas aqui Você é louco Bora que deve estar cheio de bicho aí É isso aí Você é louco Gravar à noite você fica meio assim, né? Mas tem que gravar Quem não veio aqui ainda Vai ter o gostinho da primeira vez Quem não gravou a noite ainda A gente é o primeiro Onde está o poisei ali? O poisei está tudo apagado Vou olhar dentro do carro, né? Antes de nós pararmos de gravar Se tem... Você é louco? Aparece alguma coisa no dentro do carro aí E nós vai levar embora Checar até o carro, né? E é isso aí, galera É... Acompanha o canal aí Porque a gente vai estar trazendo Umas gravações de lugares à noite Que ninguém foi ainda gravar E se foi A gente vai retornar no local Aqui tem... Aqueles lugares lá Que o pessoal Parava os caminhões Trator para fazer a limpeza Está bem escuro aqui Minha lanterna Não está nada bom Fechou Fechou legal Não é tão antigo não É recente isso aqui Colinha nova Olha como é que era feito o muro aqui Era feito daqui Desse rolinho de concreto E é só num muro bom Ah, não Acho que ia acabar passando É isso aí, galera Não encontramos nada Aqui na Polimix Em Mureiro da César A gente está finalizando Esse vídeo aqui Porque a gente vai chegar Embora Vamos editar esse vídeo aqui Para vocês assistirem Mais qualidade Som E eu vou contar um pouquinho Dessa história mais para frente A gente vai vir na Polimix E vai em outros lugares também à noite E vamos começar aí Gravar Vídeozinhos À noite Se pudermos ir embora Gravar à noite Porque a noite está sendo bem legal aí Pegar umas histórias aí Que o povo conta Beleza? Quero agradecer por você Ter chegado até o final do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu? Fui Tchau 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 Tchau